Os avós maternos do menino de dois anos que desapareceu em Santa Catarina e foi encontrado em São Paulo fizeram um pedido de guarda provisória da criança. Mas para a justiça determinar que o garoto fique com a família, os avós terão que passar por uma análise para saber se eles têm condições de cuidar do menor. Segundo o advogado da família, os avós não veem a hora de ter o neto de volta. Os avós pediram para que eu formalizasse um pedido judicial para que a guarda provisória da criança fosse passada a eles pois eles entendem que possuem condições psicológicas, físicas, técnicas, financeiras de melhor atender os interesses da criança. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que, por enquanto, o menino ficará em São Paulo sob os cuidados do Conselho Tutelar. Antes de qualquer decisão, o Tribunal de Justiça daqui de Santa Catarina disse que os familiares interessados na guarda da criança devem passar por uma análise psicossocial. Conforme for a decisão judicial, tanto poderemos integrar a criança para a família ou já temos vaga também garantida para essa criança em uma instituição de abrigo. O casal que levou o menino de Santa Catarina até São Paulo segue preso por tráfico de pessoas. Por enquanto, a mãe está sendo tratada como testemunha. A mãe nos revelou que estava passando por uma dificuldade psicológica muito grande e também financeira. Ela entendeu que a criança ficaria bem com outra família. Ainda falta esclarecer se a mãe recebeu alguma compensação financeira por entregar a criança.